Encontrei o pudim mais perfeito do mundo. Depois que aprendi a fazer assim, não faço mais de outro jeito. Bora aprender essa receita que é sensacional! Vamos precisar derreter 3 xícaras de açúcar. Aqui é tudo muito simples, vamos misturar até virar um caramelo. Aproveita esse momento e me conta aí de qual cidade ou estado você está assistindo essa receita. Depois de derreter tudo e ficar bem caramelizado, vamos adicionar um pouco de água. Aqui tem em torno de 1 xícara e meia. Adicione a água quente, assim vai facilitar na hora de misturar esse caramelo. Se você adicionar a água gelada ou em temperatura ambiente, vai endurecer todo o caramelo novamente. Deixe esse caramelo de lado, adicione 6 ovos e bata tudo muito bem. Aqui você pode utilizar uma batedeira se quiser. Duas caixas de leite condensado. Vamos misturar novamente. Feito isso, vamos adicionar 900 ml de leite. Esse pudim fica muito bom! Vamos coer para evitar que fique alguma película do ovo. Agora vamos montar os nossos pudins. Em potes de plástico, coloque a calda. Logo em seguida, coloque a mistura do pudim que acabamos de preparar. Aqui estou utilizando potinhos plásticos que você encontra em qualquer supermercado. Vamos ir colocando com o auxílio de uma colher, para evitar que essa misturinha se misture com o caramelo. Preencha todos iguais. Depois de encher todos os potinhos, vamos levar ao forno em banho-maria. Coloque em uma forma de sua preferência e vamos colocar em torno de 2 a 3 dedos de água já quente e cobrir com papel alumínio. Assim você levará ao forno pré-aquecido a 180 graus por 1 hora a 1 hora e 20. Mas fique de olho porque vai depender aí da potência do seu forno. Por aqui o meu pudim já está pronto e olha só, gente, que maravilha. Sem furinhos, super cremoso, desenformei e olha só que delícia. Gente, sério, dá para desenformar super fácil e é uma opção também de venda. É muito interessante para você vender esses pudins. Fica super bonitinho e é muito gostoso. E também para fazer aí na sua casa e cada um comer sempre que quiser uma porção individual. Sempre deixe a geladeira lotada de pudim. Um beijo e até o próximo vídeo.